Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o terceiro episódio com a segunda temporada de a série aqui com a Ariel e com o Manuel, a família Connors. Saúde! Nossa! Pô, faz acho que um mês que acabei não postando o terceiro episódio. Ai, eu tenho uma notícia pra vocês. Vão assistir umas mudanças no canal galera. Aqui no ano, no sexto semana, os vídeos vão sair às 6 horas com a noite. E nos feriados eu tenho uma notícia galera. Segunda, até quarta-feira, os vídeos vão sair meio-dia, tá? E as 6? Igual nos fins de semana, por causa do carnaval mesmo, algumas capitais saqueiros cancelados, tá? E qualquer quarta-feira, a quarta-feira, vocês vão ter vídeos meio-dia, tá? Depois só as 6. Depois só as 6. Bom, vou com a Ariel e comprar sorvete. Conseguei com a Ariel com o filho galera. Conseguei com a Ariel com o filho galera. eigentlich não... Mas eu já estou atualizando o filho... Opa... O que é que é te sinal, cancelar as cervejas? E... ... Ah... Então vamos comer um pouco Vamos pegar uma gourmetinha Depois vamos fechar a sua sacode com o filho Vamos pegar algo com a fita E vamos pegar uma gourmetinha O que é isso? 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 O que é isso?